Você abriu o teu filho, qual que é o nome dele? Guilherme. E o Guilherme que tá fazendo o que é da vida, como que é o Guilherme, como que é ser, porque não é fácil, não é fácil, você ser uma pessoa sozinha, que eu falo no financeiro, pagar aluguel, prestação de carro, seguro, comida, água, luz, blá blá blá, todo mundo sabe como que é. E ainda criar um filho homem ainda, e muitas vezes sem o pai, que toda a família precisa pai e mãe. Então quando a mãe às vezes tem que fazer o papel dos dois, ou o pai fazer o papel dos dois, não é fácil, é bem complicado. Como foi pra você, trabalhando tanto, estudando do jeito que você gosta, ainda educar o Guilherme, você tendo bem na escola, bullying, não sei como que é, né? Tudo que acontece. É, é bem interessante você perguntar isso. Eu crio ele desde que ele tem um ano e meio sozinha, né? Eu separei do pai dele, não deu certo, e eu fiquei... E o pai dele sumiu? Eu morava aqui em Orlando, mas não era presente na vida dele. Ele depois mudou pra outro estado, construiu outra família, e não é muito presente na fila do meu filho. Aí, na terceira série, eu fazia serviço voluntário na escola. Porque como eu sou professora de biologia no Brasil, eu sou bem presente na educação do meu filho. Eu acho que nós, os pais e a mãe, a gente não pode deixar responsabilidade total pra escola. Exato. Entendeu? Você tem que ensinar em casa também. É, na verdade, a responsabilidade é do pai e da mãe, não é nenhuma da escola. Exatamente, exatamente. Aí eu ia numa escola de voluntária pra ver o sistema americano. Escola pública. Quando eu vi, eu não gostei, eu tirei meu filho da escola. Primeira coisa, eu tirei ele na terceira série. Aí eu paguei uma professora particular pra fazer uma evaluação nele. Ela falou que ele tá abaixo do nível de leitura. Então, durante um ano, a gente só lia livros. Lia é reading comprehension, sabe? Ler e entender o livro. Eu coloquei ele no Kumon também, de matemática. O que é o Kumon? Kumon é uma técnica chinesa, asiática, de fazer matemática e o inglês. E a repetição. Você faz dois mais dois é quatro, seis mais seis é doze, e você faz todo dia uma lição. Aí eu coloquei ele no Kumon, comecei com professora particular, e coloquei ele no homeschool, no ano seguinte. Na quarta série, ele foi homeschool. A gente fez um currículo que chama Classical Conversation. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu aprendi realmente a raiz dos Estados Unidos, a cultura, sabe, dos Estados Unidos. Porque a maioria dos parents que faz homeschool são americanos. E eles são cristãos. Então, foi um ambiente que eu criei. Meu filho é bem americano. Nós dois aprendemos juntos. Mas por eu ser tão firme, tão general, nós tivemos que fazer terapia. Acabei de terminar a terapia agora de nove meses. Mentira, é terapia que ele estava ficando xeropeta? Ou vocês não estavam se... Meu filho estava muito ansioso, com muita ansiedade, que não sabe se vai fazer engenharia, não se é. Se vai fazer curso de coding, que é fazer web design. Não sabe o que é ainda. Não, ele está com muita responsabilidade. Não sabe qual faculdade ele vai fazer. Mas o legal é que aqui, os dois primeiros anos... É a base, né? É a base. Você tem dois anos para escolher o que você realmente quer. Sim. E eu tinha muita visão, assim, de ver que todos os americanos, ele colocava o filho no Kumon e colocava em artes marciais. Então, meu filho fez sete anos de Kumon e fez sete anos de Taekwondo. Que legal, que bacana. E mais o homeschool. Só que daí tem o refleto agora, refletiu agora, né, que ele tem 18 anos, que ele é extremamente responsável. Isso também tem que ter um balanço, né? Extremamente responsável. Extremamente responsável. E o que significa extremamente responsável e por que o balanço? Ele trabalha... Ele precisa... É Guilherme na Brilha? Guilherme. Guilherme, é o seguinte, hoje põe fogo na casa. Hoje vamos pôr fogo na casa para dar um balanço, então. Porque, na verdade, toda mãe, ela quer que o filho seja um excelente filho, né? Mas nós, nenhuma, temos uma receita o que funciona, o que não funciona. A gente faz o melhor, né? E no meu melhor, o meu filho é extremamente organizado em casa, super organizado com dinheiro, no entanto que ele não me pede nada para comprar. Eu nunca comprei tênis caro para o meu filho, roupa cara para o meu filho. Uma que ele sabia que eu não tinha. E a minha prioridade era a educação. Porque eu falava para ele assim, se você tiver uma educação boa, uma base boa... O resto você conquista. O resto você vai conquistar. E hoje ele trabalha no Publix, e sempre que eu vou lá, o gerente vem, elogia, fala, mãe, você criou um filho super educado, ele é super polite, né? Ele é super responsável. Para você ter uma ideia, Paula, ele chega 30 minutos antes. Porque no homeschool, se você está 15 minutos antes, você já está atrasado, entendeu? Então, vê a diferença. Por que eu li no militar? Você já pensou? Ah, não. Isso eu não quero pensar, não. O Guilherme é legal, hein? Mas eu acho que ele vai para a área de computer, porque ele build o próprio computer dele, ele tem 3D printer, sabe? Ele é bem high-tech. Legal. É. Mas a gente teve que fazer terapia. E a terapia ajudou o quê? Se é que ajudou. Ajudou demais, porque eu tinha feito coisas que nem eu imaginava. E estava magoando ele. Porque no... Dá um exemplo, até para a gente saber. É horrível o que eu vou falar, mas eu não tenho vergonha. No Taekwondo, Paulo, é caro, é artes marciais, né? Então, eu sou mãe, que eu tinha que trabalhar, pagar, tudo. O que eu fazia? Eu gravava o professor, né? E falava para o Guilherme, Guilherme, assiste aqui. E memoriza. Porque se você não passar na primeira, você vai ficar de castigo. Uma semana você vai ficar de castigo, entendeu? Você falava do castigo. Então, ele tinha que passar na primeira, porque era struggle para mim pagar. Professora particular, Kumon, artes marciais. E graças a Deus, ele passou em todas. Só que isso ficou na cabeça dele, sabe? E o prometido foi que... Eu sempre falei para ele, você começa, você termina. Isso é correto. Isso para qualquer coisa, qualquer um devido ser assim. Aí, eu falei para ele, artes marciais, começa 100, termina 5. E você vai estar entre os 5. Entendeu? E aí, o combinado era que ele ia ser faixa preta, e ele ia parar. E eu fiquei pressionando, 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 e ele é third level black belt. Entendeu? Uau! Que legal! E numa aula de história, que ele tem uma professora particular, que eles estavam estudando sobre o Papa, sobre que o Papa pressionava os artistas para pintar o teto da igreja, que agora surgiu, fugiu o nome do artista que pintou o teto lá, do Sixth Chapel, né? Não lembro agora. É, me fugiu o nome. Aí, a professora falou para o Guilherme, você tem alguém que você possa relacionar essa história? Aí, o Guilherme falou, a minha mãe. Aí, eu falei, eu? Aí, ele falou, a minha mãe foi o Papa na minha vida. Aí, eu comecei a chorar, né? Porque o Papa, ele fazia esses artistas subir naqueles undimings super alto e pintar, fazer aquelas esculturas, né? Por horas e dias. Entende? Então, no homeschool, quando você fala quem que é o Papa na sua vida, você lembra que foi alguém que pressionou você para ir um pouquinho mais, entendeu? E quando o Guilherme falou isso para mim, minha mãe foi o Papa na minha vida, eu comecei a chorar, né? Você pegou isso como, putz, você fala assim, eu fui muito dura. Muito dura, fui muita pressão, sabe? Então, eu tive que pedir perdão para ele, a gente teve que fazer terapia, porque era assim, você tem que passar no teste do Kumon, porque se você não passar no teste do Kumon, eu vou ter que pagar mais quatro meses o Kumon. Então, o que que você tem, vamos lá, é legal você falar isso, você, você estava, na verdade, a mensagem que você estava passando era, olha, filha, a mamãe está fazendo bastante sacrifício para você conseguir, para poder, né, te ajudar no teu desenvolvimento. O que eu preciso em retorno é que você faça direitinho. Só que você não sabia a forma de falar. Você falava, ó, eu estou pagando uma grana, estou trabalhando que nem uma louca desesperada para te colocar nisso, que talvez ele nem tenha pedido, não é? Muitas das vezes, é uma coisa que a gente quer, e é melhor você passar, porque se você não passar, você vai ficar de castigo, porque não estou trabalhando que nem uma desgraçada que é à toa. Exatamente. Era mais ou menos a mensagem que você passava, mas você não passava isso por maldade, você apenas não sabia como se comunicar. Como se comunicar. Então, a gente, nós fizemos terapia, eu e ele, ele pediu perdão, eu pedi perdão, e graças a Deus melhorou muito. Eu aconselho, viu? Terapia ajuda pra caramba.